Abertura O que eu tô dizendo? Em toda parte Isso aqui é um campo de lava Cinco metros de rocha sólida Precisamos de... Britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba Já entendi Você não entendeu Olha, o pessoal tá com fome Mesmo se tivessem força Esse trabalho levaria meses só com paz e picaretas Tô cagando pra isso Tá todo mundo com fome, Al Mas esse trabalho tem que ser feito Mesmo que leve o ano todo E isso é muito importante ou não é? Peraí Eu não terminei Bom, desembucha, Al Tenho mais o que fazer Reapers Hoje cedo Um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a trilha De ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente Estão vindo pro norte? Al Eles estão... Vindo pra cá? Sim ou não? Eu... Bom, eu não sei Talvez ele saiba Mas que merda é essa agora? Qual é a sua, hein? Droga, Alcai Não é ele que tem que saber Esse é o seu trabalho Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Quer que eu fique aqui Cuidando da escavação? Ou enfiado lá naquela merda? Caçando Reapers Olha o depósito Veja quanta munição temos Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação E você, tá olhando o que? Nada, só tô esperando você ficar esperto Parem Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas Venha comigo Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda Não é o tipo que você quer que eu traga Perdemos mais dois pra febre Não é problema meu Você quer nossa comida? Então o problema é seu Eu já disse A gente aceita trabalhar pra você Mas não vai entrar nessa porra de acampamento Me ajuda a lembrar Memória de velha Por quê? Porque é perda de tempo, Tuck Nossa, quanto otimismo Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar no acampamento do Copeland Ver se conseguiam os peixes Estão de caso com o Copeland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe Olha, eu não sou a patroa do Boozer Ele pode ir aonde quiser Jesus Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite Temos corpos e frenéticos acumulando por aqui Com gente igual a você fazendo esse trabalho Pode crer que está queimando Tenta usar mais gasolina Queima mais rápido, menos fumaça Até parece que temos gasolina sobrando Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada Está faltando comida e um pouco de munição Jesus Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler Hoje à noite dobre a guarda Isso está começando a me dar nos nervos Pode deixar Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos Sabe por quê? Não faço ideia Porque é o que somos Um circo de frenéticos Só sobreviveu quem era cruel o bastante Ruim o bastante Pra ser pior que os frenéticos O resto está aqui Querendo que eu dê comida e proteção Querendo ficar numa boa E esperar sentados pra ver o mundo acabar Você aí! Volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus Filhos da puta preguiçosos Podem fazer o que quiserem no tempo livre Durante o dia, o tempo é meu Liderar este lugar é igual administrar uma prisão Não lembro o que você me contou Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente Eu coordenava a ala feminina Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez Antes de tudo isso Você já foi preso? Prisão estadual Clemente, perto de Shemuth Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual Um trabalho pra você Volta ao trabalho O Larsen estava numa missão ontem Passou por Merion Forks e disse que viu alguém Parecia uma moça, mas só viu de relance Ele parou pra procurar, mas não achou ninguém Ele tem certeza? O Larsen faz isso há tanto tempo quanto você Ele sabe diferenciar gente e frenéticos Mas você leva jeito pra isso Vá lá e achar moça antes dos frenéticos Eu vou ver o que eu consigo Mas olha, Tucky Eu quero o resto dos meus créditos, pelo Leon Se me trouxer pessoas vivas Vou te dar todos os créditos que puder gastar Preciso achar o Willer Alguém vai passar a noite na casinha Al-Kai O que você quer, vagabundo? Qual o teu problema? Hum? Um dos meus homens escapou dos Reapers Lá em Iron Butt Foi torturado, como sempre Mas dessa vez eles fizeram Perguntas sobre dois motoqueiros Dois caras Perguntando se viu eles ou se conhecia Tem muito motoqueiro por aqui O que... O que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse Quer saber? Pediram sua cabeça Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem Porque eu não tenho tempo pra escutar essa merda Você que sabe, Dick É um vagabundo, deixa ele entrar Você não parece nada Você precisa de alguma coisa? De, comp? Precisa de alguma coisa? Algum problema? E aí, comp? Acho que o Leon tava trazendo isso pra você Dick Você fez a escolha certa A escolha certa Fale com o Manny Talvez ele possa te ajudar com a sua moto Como é que tá, Dick? Tchau 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 Tchau